Você que acompanha este vídeo pode fazer com que ele chegue para mais pessoas. Isso, compartilhe, semeie o Evangelho, espalhe esta boa notícia para mais pessoas. Contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, de que maneira? Deixando seu like, comentando, este vídeo deixando o seu amém, também compartilhando. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho, e todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho, para começar o seu dia em oração. Deus abençoe. Evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 30 de julho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, e que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, a puxam para a margem, e, sentados, juntam em cestas o que é bom, e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, separarão os maus do meio dos justos, e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam sim. E Jesus lhes disse, Por isso, todo doutor da lei, que foi instruído no reino dos céus, é como um dono de casa, que tira de seu cofre coisas novas e velhas. Quando terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu daí. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos então, neste santo evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 30 de julho, que o reino dos céus está aberto a todos. Esta grande rede, que pega bons e maus, porém, o reino dos céus tem as suas exigências. Sim, Jesus já nos alerta, já nos fala, da maneira que temos que ser bom. O que é ser bom? O que é ser separado como bom? Como diz aqui a rede, vão ser separados nos fins dos tempos, os bons dos maus. As suas exigências, as exigências do reino dos céus, são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar o reino dos céus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo, praticar o amor, a justiça, viver a palavra de Deus na prática, o desapego dos bens deste mundo, o exercício da relação, do perdão, da paz. Sim, trabalhar, batalhar com tudo aquilo que há de ruim em nós, o nosso egoísmo, os nossos erros, os nossos pecados. Sim, que cada pessoa possa tomar consciência do bem e do mal e livremente fazer a sua escolha. Temos este livre arbítrio de escolher pelo caminho de Deus ou de escolher o outro caminho. Que a gente possa fazer hoje este exame de consciência e optar por Deus, optar pelo amor, optar pela misericórdia, pelo bem. O bem vai ser recompensado por Deus e o mal será condenado. Todo dia é tempo para pegar a estrada do bem. Todo dia Deus nos dá uma nova oportunidade para escolhermos irmos em direção a Ele, seguirmos por este caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos esta livre escolha, este livre arbítrio de seguir por Jesus, por essa estrada que é Jesus. e não nos faltam oportunidades de pessoas que apontam um caminho. A palavra aponta o caminho. Nossa Senhora nos mostra o caminho. Mas, acima de tudo, cabe a cada um de nós querer seguir por este caminho. Sim, Jesus nos pede, pede aos seus discípulos e também a cada um de nós para seguirmos por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos seguir, querer, seguir, para querer passar por esta porta estreita que muitas vezes exige o nosso esforço, lutar contra as nossas vontades, os nossos erros, pecados, prazeres mundanos para optarmos por Cristo Jesus. E obrigado pela sua companhia. Você gostou deste vídeo? Gostou da mensagem do Evangelho? Então permita que outras pessoas também possam receber essa mensagem. Você pode ajudar, sabe como? Curtindo este vídeo, comentando, nem que seja para dizer o seu amém, concordando, colocando ali uma mãozinha, deixe o seu comentário, o seu amém e também compartilhe este vídeo. E claro, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Todos os dias, às seis horas da manhã, temos o Evangelho do dia com comentário, o Evangelho do dia com reflexão. Então se inscreva, ative o sininho e comece o dia em oração. E oğlum! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.